Casos de gripe aumentam em outras cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro. Na quarta-feira, 24, o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro pediu que a população que ainda não foi imunizada procure os postos da cidade. Assista agora em Últimas Notícias. A cidade do Rio de Janeiro, que atualmente registra um aumento dos casos de gripe, não é a única a sofrer com o problema. Um aumento no número de ocorrências da doença também foi identificado em outras cidades da região metropolitana. Entre elas estão Nova Iguaçu, Magé e São Gonçalo. Na quarta-feira, 24, o blog antecipou que os moradores da capital, que ainda não tomaram a vacina contra a gripe, devem ir aos postos de saúde da cidade. Segundo Daniel Sorans, a cidade já apresenta um aumento dos casos e 38% das ocorrências com sintomas respiratórios que chegam à rede municipal são causadas pela influenza. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.